...dizendo que o caso ainda está sendo investigado e que está apurando todos os fatos relatados pela vítima. Vamos mudar de assunto? Mãe, pai, esse assunto é nosso! Presta atenção, a cantora Simoni luta há três meses contra um câncer no intestino. A gente já até falou do caso dela, né? Ela vem enfrentando essa batalha com muito otimismo e até mesmo compartilhando o tratamento e as vitórias nas redes sociais. E ela deu uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, dizendo qual foi o momento mais difícil desde que recebeu a notícia do câncer. E você que é mãe, você que é pai, vai se identificar, olha só. Inicialmente você se deixou dominar por pensamentos negativos? Pelo medo. Não medo da morte, o medo... Estou aqui arrepiada, gente. Nada é mais transformador na nossa vida do que ter um filho, não é verdade? É verdade que a gente se torna o quê? Uma leoa, mas também já reparou que a gente passa a ter muito mais medos. E para muitas mães é até preciso buscar ajuda, tá? Para enfrentar esses medos, essas inseguranças. Então vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá. Senta aí na sua casa, onde você estiver, que eu recebo Gisele Afreita, que é psicóloga. E também a Clenny. A Clenny tem uma história também muito interessante com o filho dela. Acredito que o seu medo aumentou ainda mais, Clenny. Depois que você se tornou mãe, você também faz parte desse time, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Sim, depois que a gente se torna mãe, o medo é constante. Porque a gente não vive mais só para a gente. A gente vive para um outro ser, que é a responsabilidade que a gente trouxe ao mundo. Isso é muito sério. E o que explica isso, Gisele? Boa tarde. Boa tarde. Toda mãe fala que eu não sei como que era minha vida antes de ser mãe. É como se aquele ser tivesse com a gente o tempo todo, né? Ali, extremamente compartilhado. Agora, imagina também, a nossa preocupação de mãe é aquele ser que já nasceu com a gente, né? Então, vem o primeiro insegurança. Será que ele vai dar conta? Como que será a vida dele? Porque a gente fala que o ideal é preparar o filho realmente para o mundo. Mas o que é o medo? O medo não tem problema nenhum, Roberto. O medo é um piscalerta ligado. Todo mundo tem medo para você ficar atento a algo. Se você tem medo de deixar seu filho sozinho, você prepara ele. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Hoje pode ser uma doença, amanhã pode ser uma situação, né? É uma catástrofe e ele está sozinho. Então, a gente tem que lidar com a morte, porque a morte é a única certeza que temos. Então, construir filhos fortes para isso é muito importante. O que a gente pode ou não pode ter é pânico, que pânico paralisa. Pânico é você ter medo de tudo, de todos e você criar uma bolha e você não viver por conta de acabar a vida. Inclinine, conta um pouquinho da sua experiência. Como é que foi, né? O que aconteceu? Você descobriu quando seu filho ainda era criança um câncer, não é isso? Isso. O meu filho começou a aparecer os sintomas para a gente entender. Porque depois de tudo pronto, os exames prontos, a gente chegou à conclusão que desde que era bebezinho tinha sintomas que a gente não percebia. Mas aos seis anos e meio, e aos sete anos e meio, veio à tona um câncer de coluna, um astrocitoma intramedular, que deixou o meu filho paraplégico até mesmo antes da retirada do tumor. Como é que foi para você como mãe, gente? Se a gente já tem medo na vida, por situações, medo de doenças que a gente escuta, medo de andar de carro, medo de andar de avião. E você, diante desse diagnóstico? Então, por ter passado um ano investigando o que seria, então muita gente descobre o câncer e tal e perde o chão. Eu não tive esse perder o chão. Porque eu tive um ano, tipo assim, Deus, a vida, me preparando para aquela notícia. Não foi assim, ah, tem um tumor ali. Não, foi um ano, meu filho, começando a apresentar dificuldade para andar, começou a puxar da perna, começou a reter urina, fazia exame, não dava infecção. Então, eu tive, a vida me preparou um ano para essa notícia, mas não, foi fácil. Quando os nossos filhos têm uma febre, já... A gente já vem trabalhar no outro dia com o cabelo em pé, extremamente preocupado, imagina. Agora, você imagina uma retenção de urina, uma febre e fazer um exame de urina e não constar nada. Fazer uma cintilografia óssea, fazer a medida da perna toda e não constar nada. Porque não era na urina, não era na perna, não era aparelho urinário, era medula. Então, quando veio a tona de que era um câncer, eu não sei te explicar a minha reação. Eu fiquei assim, ah, tá, e aí? E agora? Não teve aquele, ah, e é um câncer? Não teve. Não bateu o medo? Muito, muito bateu o medo. Eu olhava para o meu filho e falei assim, meu Deus, não me tira. É o que eu tenho. E é interessante, Gisélia, que quando, se a gente voltar um pouquinho, em poucos anos, né? Ou na solteirice, ou até mesmo no momento ali, eu e meu marido, por exemplo, né? Casados, mas sem filhos, a gente tinha coragem de fazer tanta coisa, né? A gente enfrentava as coisas com outro olhar e, às vezes, esse medo, né? Até muda completamente até a rotina da casa, a rotina da família. Totalmente. O medo é real, ele é importante até, não tem problema nenhum medo. Como eu falei, o problema é quando você realmente entra em pânico. E essa rotina, ela tem que mudar, é uma nova adaptação. Antes era você e seu marido, né, Roberta? Agora tem um outro ser no meio, não é mais você e seu marido. Então, aumentou a família. Se aumentar, é adaptar. Eu sempre falo aqui sobre a questão da identidade, né? É a da esposa, do marido e cria-se uma terceira identidade, que é do casal. E a identidade da família? Então, não pode ser mais o casal, tem uma outra pessoa, tem que ter a identidade do filho. Você cria uma quarta identidade. Se vier outro filho, é uma quinta identidade, porque são pessoas diferentes. E esse medo, ele é importante até, porque você coloca regras, você planeja, você desenvolve e, às vezes, até vive. Quando o medo, ele é bem administrado, você consegue, na verdade, viver. Você tem medo de aquele filho fracasse, você fracassar como mãe, então você vai se dar o melhor, você vai estudar. Você tem medo de não ser uma boa profissional na sua área, então você vai estudar. Você tem medo de perder seu filho, então você também, em vez de colocar numa situação prisioneiro, você pode se relacionar mais com ele até, não importa a intensidade desse período que você vai ter com seu filho. Então, o medo, ele tem que ser olhado de forma positiva. Faça desse seu medo algo que transforme a sua vida, a vida do seu filho e da sua família. Eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo também, gente, a Edi Paula. Ela tem um filho, Valentim, de 8 anos. Edi, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Queria saber de você, se você se enquadra também, né, como mãe, nesse grupo de mães medrosas, né? Depois que você... Oh, meu Deus! ...steve a gestação, pronto, dali em diante, só medo na vida? É verdade, Roberta. Ali a gente já tem uma mistura de emoções, né? Desde a gestação, você já fica ali preocupada com o parto, o momento em que, o que vai acontecer. Então, dali para frente, a gente sempre está em constante, digamos assim, que o medo mesmo, né? Na hora da criança ir para a escola, na hora de um passeio, aniversário, principalmente nessa idade que o Valentim está agora de 8 anos, surgem esses aniversários que a criança vai sozinha e depois a gente retorna só para buscar. Então, a gente fica ali com aquele coração na mão, né? Agora também a gente vive momentos de pandemia, né? Covid, varíola do macaco. Esses assuntos também relacionados à doença, isso também te deixa preocupada como mãe, Edi? Sim, me preocupa, me preocupa muito. Assim, durante a pandemia, a gente manteve aí, principalmente assim, o Valentim, ele chegou na primeira etapa da pandemia. Eu até tirei o Valentim da escola, que ele estava naquela idade de não obrigatoriedade ainda. Então, eu tirei ele, ele foi educado em casa, né? Ele aprendeu a ler e a escrever, né? Leitura mesmo foi feita em casa com uma professora, ali com todos aqueles cuidados. Mas para voltar, a gente se sentiu insegura. E assim, mesmo a mãe, por mais que ela converse com o filho, ela está sempre, acredito que todas as mães, a gente está sempre apreensiva e sempre querendo ali, ó, cuidar, sempre estar debaixo das asas, né? O que você fazia antes do Valentim e que agora, com medo, você fala assim, não, não faço mais? Primeiro que assim, né? Para sair, para noite, a gente já deu uma aposentada. Então, assim, mas desde quando ele era menorzinho, assim, tipo um aninho, eu já me sentia assim, ai, está faltando alguma coisa aqui. Eu acho que vão só um pouquinho, vão só fazer um social rapidinho e vão voltar, porque a gente fica assim, ai meu Deus, se aconteceu alguma coisa, né? E por mais que ele esteja em boas mãos, esteja com a família, né? Com pessoas responsáveis, mas a gente também fica com medo de acontecer até alguma coisa com a gente, né? E não está aqui para poder estar com o filho quando ele precisar. Mas a gente sabe também, né? Eu acho que, por outro lado, a gente sabe que a gente, pais não são eternos, né? Quem dera se fosse. Ai, quem dera, verdade. Agora, você trouxe um ponto importante, continuou com a gente, já volto a falar com você, Ed? Esse detalhe que a mãe e o pai, às vezes, não conseguem nem relaxar. Às vezes, né? Saindo à noite com o maridão, não, vamos embora para casa que o neném pode estar precisando da gente, ou que o filho pode estar precisando da gente. Por mais crescido que seja, a mãe e o pai nunca se desligam, né? E esse primeiro ano é pior, né? Que é aquele período que pega tudo que é tipo de doença, né? Tudo que é tipo de virose, aquele período que está se adaptando, que a criança é mais frágil, que a gente tem medo daquelas mortes súbitas, é complicado. A psicanálise chama isso de angústia materna. A gente está falando de medo da morte, mas a angústia materna parece que a mulher está vivendo vários lutos na vida dela. Quando ele vai para a escola, quando ele arranja o namorado, quando ele tem a primeira doença. Então, essa angústia materna tem que ser trabalhada, porque isso tem atrapalhado muitos profissionais no mercado de trabalho, sabia, Roberta? A mulher está cada vez mais ativa no mercado de trabalho, né? Então, isso não tem volta mais. E como conciliar casa e filhos? Então, esse medo, ele é ativado e gera uma angústia. E essa angústia trabalha a questão da ansiedade, que atrapalha muito a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física da mulher. Por isso que é importante debater sobre essa temática. Principalmente, outras mulheres colocarem aí suas histórias de vida e veem que ela não está sozinha. Agora, a gente é um trem doido, né? Que tem que ser estudado mesmo. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem esse medo, também nasce, como eu bem disse no início, né? Nasce uma leão, porque se por um acaso ligam para a gente da escola, falam, nossa, o seu filho se machucou. A gente também, sabe? Sai na hora. Sai na hora, cresce. A gente já sabe tudo o que vai fazer. A gente é rápida. Já fica tudo planejado. Você, até hoje, eu já conversei com você nos bastidores. O interessante é que você disse que você vem preparando muito o seu filho para essa independência. Não é isso? Então, hoje, já se passaram quase 17 anos desse câncer. Hoje, o meu filho é músico, tá? O Espírito Santo que me preparou para essa fase. O meu filho, com 12 anos, eu tive que deixar ele ir para São Paulo competir para Olimpíadas com a delegação. Espera aí, com quantos anos? 12 anos. 12 anos. Sem a minha presença. Aí, estava lá, competindo bonitinho, chega a mãe com a mala, arrastando a mala. Mãe, o que você está fazendo aqui? Você foi? Fui. Olha aí, ó. Fui. Mas, depois, o pessoal conversando comigo, graças a Deus, eu encontrei uma equipe de profissionais maravilhosas, né? Hoje, meu filho está com 22 anos. Sábado, ele foi para Cachoeiro de Itapemerim, né, tocar. Meu filho é músico. Eu não fiz uma ligação sequer. Meu filho viajou para Salvador, ficou três dias. Se eu tiver ligado duas vezes, foi muito.